O carinho da galera, o rei do gueto, o netinho de palma! Agora depende da Câmara, né? Que há uma reação das forças conservadoras contra o estatuto. Então é uma batalha meio que de Davi contra Golias, né? Jesus, meu pai! Ó os demônios aí, ó! Ó os demais de Deus! É que eu badei em chum de gancho! Nós somos praticamente metade da população desse país. Aqui no Congresso Nacional, nós temos um senador negro, que é esse que vos fala. Que vocês estão tomando a terraredas. Que vocês chegaram. Eu falo, meu filho, quem chegou na década de 70? E quem nasceu aqui? Alguém me ouve? E as pessoas dizem assim, por que um canal para negros? Isso é racismo ao contrário. É. Essa luta da comunidade de Nhaninho, ela tem que ser uma luta a nível nacional, porque pode cair efeito dominó para as comunidades do Brasil inteiro. O estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário, vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe. Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O estatuto vai ficar eternamente na gaveta. aumento coisa e determinada no ensino da comunidade do Brasil. O Horizonte – Amor La этомra Queremos que o nosso quilombo seja demarcado, seja titulado porque é direito, está na convenção, minha mãe. Hoje em dia, o senhor presidente da República. Eu sou raça de Nagouris, né, Baiquinha? 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 Eu sou raça de Nagouris, né? 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 Eu sou raça de Nagouris, né?